Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Emerson, continuo trabalhando língua portuguesa com vocês que estão aí na primeira série. Antes de nós vermos os nossos objetivos para a aula de hoje, vamos àqueles recados que nós já estamos acostumados. Acessem o class, façam a atividade para que vocês possam marcar a presença de vocês. Se por algum motivo você não tem acesso ao class, vá até a sua escola, verifique quais são as atividades que vocês precisam elaborar. E gosto sempre de lembrar que fazer as atividades é uma forma de vocês fixarem o conhecimento, perceberem se vocês realmente entenderam aquilo que foi passado durante a aula, ok? Vamos para os nossos objetivos de hoje. interpretar alguns dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil e refletir sobre os advérbios nas composições textuais. Para a gente começar, como a gente já está acostumado, vamos aos nossos quiz. Vimos nas aulas de formação de palavras que um sufixo era característico dos advérbios. Lembram das nossas aulas de formação de palavras? A gente falou bastante sobre sufixo, prefixo. Qual é esse sufixo? Que sufixo, professor? Aquele característico dos advérbios. Temos aqui letra A, des. Letra B, mente. Letra C, encia. E letra D, eiro. E gosto de lembrá-los que sufixo é o sufixo é aquilo que vem depois. O prefixo é aquilo que vem antes da palavra principal. Resposta correta, letra B, mente. Então nós temos lá, primeiramente, formalmente e assim por diante. Continuando, Retratos da Leitura no Brasil. Já ouviram falar sobre essa pesquisa? É uma pesquisa bem interessante. Ela acontece de quatro em quatro anos e ela retrata realmente a leitura no Brasil. Essa edição é de março de 2016. Retratos da Leitura no Brasil é uma pesquisa quadrienal. A próxima edição deve ser publicada ainda este ano. A pesquisa mostra dados sobre o hábito de leitura dos brasileiros. Seu objetivo central é o de conhecer o comportamento leitor medindo a intensidade, forma, limitações, motivação, representações e as condições de leitura e de acesso ao livro, impresso e digital, pela população brasileira. Então, essa é um resumo do que é essa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Primeira coisa que nós vamos fazer é releer um trecho. Retratos da Leitura no Brasil é uma pesquisa quadrienal. A próxima edição deve ser publicada ainda este ano. A palavra em destaque, a palavra ainda, poderia ser substituída por qual outro termo? Então, o que você vai ter que fazer? Releia o trecho e veja qual outro termo que não muda o sentido, certo? Não pode mudar o sentido. Qual outro termo que eu posso utilizar ali? Então, vou substituir o ainda por esse termo que você vai pensar. Um tempinho para você fazer isso e eu volto para a gente continuar. O que você vai ter que fazer? 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 Vamos ver, então, qual foi esse termo possível de nós fazermos a substituição? Olha só. A palavra em destaque pode ser substituída por novamente, sem a alteração de sentido. lembra que eu havia pedido para vocês? Então, ficaria algo assim. Retratos da leitura no Brasil é uma pesquisa quadrienal. A próxima edição deve ser publicada novamente este ano. Qual informação temos no trecho para justificar o uso de novamente? Então, se eu vou fazer essa alteração. Eu fiz lá no exercício 1. Eu sei que eu substituído ainda por novamente. Ok. Mas por que o novamente faz sentido? Que informação eu tenho naquele trecho para justificar o uso de novamente? Vou dar um tempinho para justificar o uso de novamente. Vou dar um tempinho para que vocês releiam o trecho, pensem na questão e eu volto para a gente continuar com os nossos estudos. E aí 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 Amém. 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 Então, conseguiram encontrar a justificativa para que nós utilizemos aí a palavra novamente? Olhem só. Retratos da leitura no Brasil é uma pesquisa quadrienal. O que esse quadrienal significa? O uso da palavra quadrienal nos indica que a pesquisa já aconteceu. Então, ela acontece de 4 em 4 anos. Já aconteceu. Lembram lá no início que eu havia dito para vocês que a edição era de 2016? Certo? E agora? Que informação que eu tenho? E acontecerá outra vez. Lembram que vai poder sair ainda este ano, ou seja, novamente este ano. Saiu há 4 anos e agora sai novamente. Vamos dar uma olhadinha num gráfico da pesquisa. Perfil da amostra, condição atual de estudo. Então, nós temos ali o ano de 2011 e o ano de 2015. Estuda ou não estuda atualmente? Tenho em azul os que estudam, em vermelho os que não estudam. Aqui, primeiro o ano de 2011, depois o ano de 2015. Olhem bem esse gráfico, a diferença que nós temos. Olha só. Em 2011, 32% estudavam. Em 2015, 27% estudavam. E ali eu tenho. Estimativa populacional, em 2015, cerca de 49,9 milhões de pessoas ainda estavam estudando. Toda essa diferença entra também numa questão de, será que essas pessoas que aqui estudavam, será que elas já terminaram o estudo ou simplesmente são pessoas que pararam de estudar? Qual o sentido produzido pelas palavras em destaque? Estuda ou não estuda atualmente? Então, que sentido tem essa palavra atualmente? E depois, cerca de 49,9 milhões de pessoas. Que sentido tem essa palavra cerca? O que significa essa cerca? E o que quer dizer atualmente? Um tempinho para vocês pensarem sobre isso e eu volto para a gente continuar. Um tempinho para vocês pensarem sobre isso e eu volto para a gente continuar. Um tempinho para vocês pensarem sobre isso e eu volto para a gente continuar. Um tempinho para vocês pensarem sobre isso. Um tempinho para vocês pensarem sobre isso. Um tempinho para você pensarem sobre isso. Um tempinho para vocês pensarem sobre isso. Um tempinho para vocês pensarem sobre isso. Amém. Pensaram no sentido produzido pelas duas palavras? Vamos dar uma olhadinha na resposta. Atualmente, possui sentido de... nesse momento, agora. Então, as pessoas estão estudando agora. Cerca possui sentido de... quase, perto de... Lembram? 49,9 milhões. Perto desta quantidade de pessoas. Então, esses são os sentidos produzidos por essas duas palavras. E agora, nós vamos analisar as orações. O senhor, senhora, ainda está estudando? Foi uma pergunta feita pela pesquisa. Depois, a próxima edição deve ser publicada ainda este ano. Percebam que eu tenho, nas duas orações, o ainda. As palavras possuem o mesmo sentido? Então, eu vou analisar a minha primeira oração. Que sentido possui aquele ainda? Depois, eu vou analisar a minha segunda oração e dizer que sentido ela produz. E eu vou explicar do porquê, se elas possuem ou não possuem o mesmo sentido. Um tempinho para vocês fazerem essa análise e eu volto para a gente continuar estudando. Amém. 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 Então, conseguiram chegar a alguma conclusão? Vamos dar uma olhada. As palavras em destaque possuem o mesmo sentido? O que você respondeu? Possui ou não possui o mesmo sentido? Sim ou não? Foi a sua resposta. Olha o que nós colocamos aqui. Não, não possui o mesmo sentido. Por quê? Na primeira oração, a palavra ainda possui sentido de até então, até aquele momento. Então, eu tenho assim, ó. O senhor até este momento está estudando? O senhor até então está estudando? Então, a palavra ainda possui esses sentidos. Depois, na segunda oração, possui sentido de novamente, mais uma vez. Lembra que nós fizemos esse mesmo trecho em um outro exercício e a gente já tinha substituído ainda por novamente? Então, o que eu tenho? Eu tenho duas palavras iguais, duas palavras iguais, com sentidos diferentes. Os sentidos foram produzidos de forma diferente. Por quê? Porque depende muito do contexto em que a palavra está colocada. Continuando, nós temos aqui, o que gosta de fazer em seu tempo livre? Também, uma das perguntas da pesquisa. Destaquei para vocês o usa o WhatsApp, 63. Depois, lê livros em papel ou livros digitais, 25. Olha a diferença que eu tenho da quantidade de percentual das pessoas que utilizam o WhatsApp no tempo livre e da quantidade de pessoas que utilizam a leitura para passar esse tempo livre. Não é uma questão para a gente pensar? E você aí? O que você faz no seu tempo livre? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Será que você gasta mais tempo em redes sociais? Ou será que você gasta mais tempo fazendo leituras? Este é um dos objetivos do Retratos da Leitura no Brasil. Trazer para a população um estudo a respeito de como a leitura está acontecendo em nosso país. Continuando. Ah, bem lembrado. Continuando. Eu tenho aqui, ó, uns percentuais que se vocês somarem, vocês não vão chegar a 100%. Por quê? Porque a pessoa poderia responder mais de uma coisa, certo? Por isso que não chega nesse percentual. Beleza? Continuando. Analise a pergunta da pesquisa. O senhor, aí a atividade, né? Utiliza o WhatsApp, lê livros. Sempre, às vezes ou nunca? Então eu tenho essas três opções de resposta. As palavras em destaque produzem o mesmo sentido? O sempre, o às vezes e o nunca possuem o mesmo sentido? Qual o sentido produzido por elas? Então, primeiro, você responde se ela produz o mesmo sentido e depois você diz qual é o sentido que elas passam na questão. Um tempinho para vocês fazerem isso e volto para a gente continuar. Tchau. Tchau. Amém. 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 Então, acredito que vocês não tiveram dificuldades para responder essa questão, porque são palavras que nós estamos acostumados, tanto sempre, como às vezes e como o nunca. Mas, vamos ver a resposta. Então, eu tenho o senhor, a atividade, lembrando que a atividade é o que ele gosta de fazer, sempre, às vezes ou nunca. Sim, as palavras produzem o mesmo sentido. O sentido produzido por elas é de periodicidade, de frequência. São coisas diferentes. Você fazer uma coisa sempre é uma coisa. Você fazer uma coisa às vezes tem um outro sentido. Mas, que sentido todas essas palavras produzem? Um sentido de período, de periodicidade, em com que frequência todas essas atividades, que a pessoa gosta, acontecem. Certo? Vamos continuar. Para a reflexão linguística, nós vamos ver advérbios. Possivelmente, você já ouviu esta palavra advérbios. Em algum momento aí, do seu trajeto escolar, você já ouviu esta palavra. Mas, agora, a gente vai tentar fazer o quê? Esquematizar. Olha só. São palavras invariáveis. Professor, você disse que os advérbios são palavras invariáveis. Mas, eu não sei o que é invariável. Invariável quer dizer que ela não vai variar. Não vai mudar de gênero, não vai para o plural, nem para o singular. Vai ser sempre aquela palavra daquele mesmo jeito. Indicam as circunstâncias em que ocorrem as ações verbais. Então, quais circunstâncias as ações verbais vão acontecer? Pensem bem. O ad e o verbo. O verbo já me lembra verbo. Certo? O ad quer dizer que vem junto. Ok? Então, eu tenho aqui a frase para vocês. Eu leio sempre. Tenho, leio como meu verbo. Só que, em quais circunstâncias eu leio? Eu leio sempre. Eu trago uma ideia de tempo. Lembra da periodicidade? Da frequência? Eu trago essa ideia de tempo. Então, o adverbo é exatamente isso. Eles vão indicar as circunstâncias em que vão ocorrer as ações verbais. E eu tenho quais são as circunstâncias que os meus adverbios podem representar. Eles podem representar o tempo, podem representar um lugar, podem representar um modo, podem representar uma afirmação, uma negação, uma intensidade ou mesmo uma dúvida. Essas são as circunstâncias. Então, o meu adverbio vai representar o que? A circunstância em que esse verbo vai acontecer. Certo? Quais são essas circunstâncias, professor? São essas mesmas que estão aqui. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, intensidade e dúvida. Para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, trouxe uma atividade bem simples. Encontre os adverbios e indique as circunstâncias apresentadas nas orações. Vou voltar e lembrá-los. Olha as circunstâncias. Tempo, lugar, modo, afirmação, negação, intensidade e dúvida. No exercício, eu tenho estas orações. Letra A. Há alunos que leem muito. Letra B. Há alunos que leem rapidamente. Letra C. Há alunos que leem à noite. E a letra D. Há alunos que, certamente, leem. O que eu preciso fazer no exercício? Primeira coisa. Encontrar o meu adverbio. Vou encontrar o meu adverbio. Depois que eu encontrar o adverbio, eu vou pensar nas circunstâncias que esse adverbio está demonstrando. Que ideia que ele está passando? Será que ele passa uma ideia de tempo? De lugar? De modo? E assim por diante. Vou dar um tempo para vocês analisarem essas questões, encontrarem os adverbios e eu já volto. Amém. 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 Então, analisaram as orações que nós temos? Conseguiram encontrar os adverbios? Vamos conferir. Primeira coisa. Na letra A, o adverbio é muito. Na letra B, o adverbio rapidamente. Na letra C, o adverbio a noite. E na letra D, o certamente. Então, eu coloquei ali que o muito, ele passa uma circunstância de intensidade. Então, de quanto. Quanto que essa pessoa lê? Essa pessoa lê muito. Então, uma intensidade. Depois, o modo é o rapidamente. Como que essa pessoa lê? Ela lê rapidamente. De que forma que ela lê? Ela lê rapidamente. Eu tenho a ideia de modo. Na outra, eu tenho o a noite. O a noite não é uma parte do dia. Então, não diz um tempo, um período de tempo. Então, eu tenho ali uma circunstância de tempo. E depois, o certamente. O certamente vai me trazer o quê? Uma ideia de afirmação. Eu estou afirmando que os alunos fazem a leitura. Compreenderam como que nós pensamos nessas circunstâncias? Então, eu vou pensar o quê sobre os adverbios. Que ideia que está me passando? Então, ali na letra A, por exemplo, eu tenho o muito. Ele passa a ideia do quê? De intensidade. E depois, aqui na letra C, eu tenho o a noite. O a noite não é um período do dia, não é um tempo, um momento do dia todo. Então, eu tenho uma circunstância de tempo. Ok? Continuando, trouxe uma atividade bem simples para vocês. Olha só. Nós vamos ler o texto. Qual é o texto? Enfim sós, meu amor. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão ter que observar a linguagem ali verbal, o enfim sós, meu amor. E a linguagem não verbal. Lembrando, a linguagem não verbal, ela está ali na forma de uma figura. O que eu tenho nessa figura? Nós vamos responder. Letra A. Identifique e classifique o advérbio do texto. Então, desse, enfim, sós, meu amor. Qual vai ser o advérbio? É só identificá-lo. Depois, na letra B. Qual o sentido da palavra sós? E qual classe gramatical ela pertence? Lembram das classes gramaticais? As dez classes gramaticais que vocês aprenderam em momentos anteriores? Será que você consegue relembrar o sós? Qual classe gramatical ela pertence? E na letra C, sem alteração de sentido. Isso é muito importante. Nós não podemos alterar o sentido, certo? Sem alteração de sentido. Substitua o sós, então o sós aqui do texto, utilizando-se de um advérbio. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o sós por um advérbio. Já fica a dica para você responder a letra B. Você já sabe que o sós não faz parte do advérbio. Um tempo para vocês fazerem essa análise e eu volto para a gente continuar. Música Amém. 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 Então, conseguiram responder essas três questões, identificar e classificar o advérbio, qual o sentido da palavra sós e qual a classe gramatical que ela pertence. E na letra C, sem alteração de sentido, substitua o sós utilizando-se de um advérbio. Vamos ver como ficou a resposta. Olha só. Eu tenho no texto o enfim. O enfim dá uma circunstância do quê? De tempo. Passa uma ideia de tempo. Depois, na letra B, qual o sentido da palavra sós? Tem o sentido de sozinha. Naquele texto, lembram? Ela estava lá sentada com o livro e disse. Enfim, sós. Então, enfim, sozinha. Desacompanhada. Ela pertence à classe dos adjetivos. Lembram dos adjetivos? Qualificar alguém ou alguma coisa? Então, esse sozinha está qualificando quem? A pessoa que está ali sentada com o livro. Sem alteração de sentido, substitua o sós utilizando-se de um advérbio. Então, o sós significa sozinha naquele contexto. Então, enfim, só. Só quem? Só nós dois, meu amor. Fiz a alteração de sentido? Continua um só... Ela continua sozinha? Continua. Só ela e quem? E o livro. Será que é o livro mesmo? Ou será que é um personagem que ela está lendo e ela está apaixonada por esse personagem? Será que a gente consegue descobrir isso somente pela linguagem não verbal? Ao que tudo indica, ela está somente com o livro. Então, isso que ela está dizendo. Enfim, só nós dois. Só nós dois quem? Eu e o meu livro. Meu amor. E para a gente começar a finalizar, nós vamos para um quiz. É uma palavra variável. Lembram lá no início que eu falei sobre a palavra invariável? Agora a gente vai pensar na variável. A variável é aquela que vai para o plural, singular, pode ser no masculino, pode ser no feminino. Trouxe algumas opções. Letra A, menos. Letra B, agora. Letra C, bastante. E letra D, dentro. Qual será que dessas palavras eu consigo variar? Qual será que eu consigo colocar no feminino? Ou qual eu consigo colocar no plural? Bom, vocês já devem ter ouvido aí perto de vocês, na escola de vocês, um professor dizer para vocês que menos não existe. Então, eu já sei que não é a letra A. Na letra B, eu tenho agora. Será que existe o agora? Será que eu posso variar nesse plural? Depois, o bastante. Será que eu posso dizer bastantes? Já pensaram sobre isso? E o dentro? Será que eu posso dizer dentro? E dentro? Fazer essa variação? O que você pensou como resposta? Tem o que é variável? O bastante. Sim. Para quem não lembra ou não conhece mesmo, eu posso dizer bastantes. Professor, mas quando que eu vou utilizar bastantes? Para ficar bem fácil para vocês entenderem, vocês vão utilizar bastantes quando for substituído por muitos. Então, muitos alunos assistem ao aula Paraná. Muitos alunos. Então, eu posso dizer bastantes alunos assistem ao aula Paraná. E vamos rever o que nós vimos hoje. O gênero pesquisa, ele possui objetivo, ele tem que ter uma metodologia e tem que ter também o quê? Colheita de dados. O que quer dizer tudo isso? Então, se eu vou fazer uma pesquisa, eu preciso de um objetivo. Qual vai ser o meu objetivo a ser alcançado? E que método que eu vou utilizar? Na próxima aula, a gente vai falar de um. E vou colher esses dados. E os advérbios são palavras invariáveis, eles não vão mudar. E os seus sentidos podem se alterar dependendo do contexto. Só relembrar um dos nossos exercícios. Para a gente conhecer um pouco mais, deixo novamente para vocês o todamateria.com.br. E, caso você se interesse, o Retratos da Leitura no Brasil. Só vocês pesquisarem no Google, vocês conseguem encontrar toda a pesquisa. Certo? Por hoje, eu fico por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. E até lá. Tchau.